Oi gente, bom dia, vocês estão bem? Nossa, olha a coragem da gata, gente, pra enfrentar mais um dia aí de trabalho, mas graças a Deus com muita força, com muita fé na caminhada e foco nos objetivos. Olha só galera, eu já comecei aí fazendo aquele rebocão, né galera, porque eu não saio de casa sem fazer um rebocão, e é sobre isso, e cada um tem que cuidar da vida que tem, e né, se você não gosta de rebocão, você não passa, se eu gosto de rebocão, eu passo, e a vida é sobre isso, né, é sobre respeitar. As individualidades de cada um, e as opiniões e opções, beleza? Olha só galera, aí comecei passando, né, de leve, umas batidinhas aí, fazendo uma make básica, porém bem assim, bem feitinha, né galera? Pois bem, comecei selando, né, toda essa make, esse rebocão, porque nossa senhora, depois pra suor aí vai pegando forte, né gente, então tem que selar. Aí eu fui espalhando aí, esse pó e tudo mais, se você tem como eu gosto desse tipo de conteúdo, dá uma ajuda aí gente, no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? E é isso gente, espero que vocês gostem desse vídeo, né, vai ser um vídeo de rotina, já começando aí, me arrumando pra ir pra escola, e é sobre isso. Passei o blush, e fui espalhando aí, né gente, o blush ele dá aquele tchan, dá aquela vida, né, e eu não fico sem. Pronto! Pra encarar a sala lotada, e é isso gente, já estava aí em sala de aula, me arrumando, né, arrumando a calça, arrumando o cabelo, né gente, pra estar bem apresentável aí, e é sobre isso. Gente, tô com o chinelinho aqui da minha irmã, adorei, né, porque sim, as plantinhas do meu pai, ai, aqui em casa é cheio de planta, ai, subi, né, olha essa vista galera, olha aqui os cachorros, dois cachorros, eita, rapa lá o cachorro velho, João Pereira, vende-se dois cachorros, um de raça duvidosa, e esse aqui, que é bonitinho, ó, ó, lindinho, dele é bonitinho, vê o que que tem aqui, o que que é isso aqui gente, olha aqui o que que meu pai tem, é uma cobra, o que que é esse balde aqui gente, não fala o que é, fazendo a expedição aqui, o que que é isso aqui gente, olha uma bike, ai, vamos ver o que 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 é isso aqui gente, olha isso aqui ó, isso aqui, é uma das coisas que eu mais amo, olha aqui o que que tem aqui, tem algo, puxi, olha, o que que é isso aqui gente, nossa senhora, pela madrugada, e a foto que meu pai tem, nossa, a Laura gente, a Bia, olha eu, cruzes, credo, meu Deus que me defender, ai, aqui eu tava loira, não, gente, tô papada, viu, tá assim, tá assim, pra ver o que que eu vou levar hoje, acho que eu vou levar esse copo aqui, pra não tomar cerveja, brincando, não lembra se a minha cerveja foi pro brejo, esse copo, olha mais, esse aqui pra não tomar café, achei, eu tinha um desse aqui, só que ele era de, olha que melhor né, pegou uma imagem mais, olha, vamos ver, esse copo aqui, ele tem, eu tinha um que tinha uma caveira né gente, aqui nós temos umas, cossitas massas, ver se tem alguma blusa aqui que me interessa, pra me levar né, porque eu sou desses, nossa aqui tá até, o que que é isso, uma maleta, ai, a maleta do meu pai de, acho que é de ferramentas, todo pai tem uma né gente, é de ferramentas mesmo, vamos ver o que que tem mais, ai, acho que eu vou levar esse pratinho pra mim, meu pai tem uns pratos aqui, 3, 4, 9, 9, 41, calado, vamos lá, vamos lá, bom galera, esqueci de gravar essa parte aí né, na verdade, não gravei o som né, tava muito barulho lá em casa, esse é meu antigo quarto gente, olha aí, tem toda essa decoração aí né, o berço do meu bebê, uma mesa, uns brinquedos aí antigos, uns livros meus, e é isso, olha só gente, ai já é o quintal né, da casa do meu pai, esse pé aí de pitanga, é tudo, eu adoro pitanga, vocês já comeram, nossa é perfeito, eu amo, ai gente, o quintal ele é bem grande né, tem a casa do meu pai, de dois andares né, tem a parte de cima, que é a casa dele, e embaixo que é a casa dos filhos né, é dele também, mas né, que mora os meus dois outros irmãos, e ai gente, olha só, esse pé de pitanga, é tudo pra mim, sempre que eu vou lá, eu como né, uma pitanga, duas, três, e é vitamina C pura né gente, olha só galera, ai tem uns cachorros ai né, tem essa área ai, é, meu pai lá em cima, lá na casa, tomando seu cafezinho, é, olha ai gente, tem algumas plantas, tem muita planta na verdade, ai é a casa de dois andares né, e é isso meu povo, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, um beijo, até os próximos vídeos, Tchau, tchau